Rei das Carnes, o mais moderno e completo açougue do Rio. Venha conferir nossas variedades de carnes para todas as ocasiões. Rei das Carnes, ao lado da Antiga Sendas, em frente ao túnel da Estação de Campo Grande. Conheça também o nosso setor de mercado, laticínios e salgados. Rei das Carnes, carnes frescas todos os dias. Faça-nos uma visita e confira o nosso padrão de qualidade. Rei das Carnes, ao lado da Antiga Sendas, em frente ao túnel da Estação de Campo Grande.